Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, É o desejo do coração de Deus por nós, como arco-íris que desfaz em nossas vidas, os temporais. Ouça o Deus me dizer, vai em paz, realize os sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Como o filho que abraça o pai, em meu quarto eu oro e adoro a Deus. Ele é fiel com a chuva que cai, sempre traz novidades. Posso correr sem se cansar e brincar com a chuva que cai, agora é só mergulhar no rio, Encontrar meu tesouro, os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos acontecem, os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos acontecem, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos acontecem, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos acontecem, as vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos, os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos acontecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. As vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem